A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Tá no ar, o PopBola. Informação em segundo lugar. Queridos e queridas, alô galera do PopBola, PopBola, você tá ligado aí, mais um programa sensacional, sensacional. Hoje sem o Alexandre Araújo, Alexandre Araújo, que mandou inclusive uma foto pra gente. Covid, né? Covid. Lamentável a foto que o Araújo mandou pra gente. Vocês acham que a gente deve colocar na TV? Não, não é melhor não que ninguém obrigar. É, no caso dele é Covid com U, né? É, é, é inflamação, é inflamação. É verdade, é verdade. E é o seguinte, você que tá ligado aí no PopBola, você é importante, você aí na TV Max, canal 2525 da NET, é importante você, além de assistir, você dá um curtir lá no nosso canal no YouTube, curtir, se inscrever, dá um like, compartilhar. Se não quiser também, não faz. Não, tem que fazer, galera. Não, tem que fazer, galera. É, mas tem que fazer, porra. Tem que insistir, porra. Ué, se a gente não insistir, quem que vai insistir, porra? Um abraço aí pro nosso patrocinador, nosso mercado Costa Azul. Costa Azul. Sensacional. É muito bom ter você aqui. Muito bom demais, cara. É bom demais. Tô Costa Azul com a gente, firmeza. Costa Azul, firmeza, firmeza. E hoje a gente recebe uma galera aí, cara, que é o seguinte, né, cara, a galera aí que é, porra, sensação, sucesso, altas paradas legais pra canal, divertidíssimas, o pessoal que tá aí fugindo da quarentena, já fala, olha que negócio dele de ir pra rua, porra nenhuma, mentira, tô zoando. É a galera do Fala de Cobertura, tamo aqui com o nosso querido Pedro. E aí eu quero até perguntar, Daniel ou Furlan, como é que você prefere ser chamado? Tanto faz, tanto faz. Tanto faz, né? Eu atendo pelos dois. É o meu nome, né? Fala aí a galera do Fala de Cobertura, Furlan e o nosso querido Pedro, já começa a me meter uma pergunta que é o seguinte, cara, vocês aí não pensam em fazer aí, porque eu vi que vocês já fizeram várias, várias narrações e tal, e é legal pra caramba, o Lopes mesmo tava falando desse outro dia, o Gui Gui que tá aí com a gente também, super fã, a galera toda, né, se amarra, vocês pensam em fazer alguma coisa agora pra esse período específico de quarentena, mais alguma coisa de narração que não seja de futebol, tipo o pessoal indo no mercado, alguma zoeira assim? É, seria mais animado do que a live do Tetra que a gente fez, né, que foram 720 minutos do Mauro Silva tocando pro Daí e recebendo de volta. Mas vocês fazem questão de dizer que vocês não são um programa de humor, né? Isso é um programa sério, na verdade. Sério, sério. Muita gente pensa que vocês fazem humor, mas é jornalismo, na verdade, né? É um dos poucos programas que fala a verdade sobre futebol. Exato. Poucos, são poucos. Mas, respondendo a sua pergunta, a gente, esse ano como ficou, esse ano a gente ia fazer Olimpíada, né, e ainda não vai ter mais Olimpíada esse ano, e a gente não sabe quando que vai voltar, como que vai voltar, que campeonato que vai ter, enfim, tá uma bagunça. Então, a gente tá meio esperando. Mas tem uma possibilidade grande da gente, esse ano, fazer jogos antigos, como a gente já fez há uns anos atrás, né? É, você tava falando até antes aqui pra gente que em 89 vocês fizeram... 89? A gente fez o jogo... É, a gente fez o jogo... Em 2015, a gente fez o jogo... Jogo de 89. É, é, é. Em 89, eles eram garotos. É. A gente fez vários jogos clássicos, várias histórias. O gol de barriga, alguns do Brasil também, agora não tô lembrado exatamente quais. Aquele, o Grenal lá, que o Ronaldinho Gaúcho aposentou vunga. Tem vários jogos memoráveis aí, e é uma possibilidade pra esse ano, né? Como tá tudo louco aí, o pessoal tá... O futebol tá mais com jogos antigos, né, do que com os novos. Daniel, assim, eu, eu, eu acho vocês são geniais. Geniais. Isso é uma parada, fechou. Agora, eu acho que, por exemplo, o falha de cobertura, ele me parece um pouco que ele personifica aquela caixa de comentários do Globosport.com. Aquela caixa de comentários do Globosport.com virou, tomou vida, e virou o falha de cobertura. Porque as barbaridades que são ditas ali, se você pegar o... É a mesma coisa, não é? Aquela coisa machista, ignorante, aquela coisa meio, meio bronca, não é? Não sei se você concorda, né? Não, o... Até o Pedro tava falando outro dia aí, né, que o choque de cultura é o G1, né? São os comentários do G1, né? É. É isso aí. É o falha de cobertura, tá certo? Não é? Não, mas você sabe que eu acho, assim, que o choque de cultura, na verdade, o Twitter hoje virou um grande choque de cultura, né? Que é aquela galera que não sabe porra nenhuma que o maluco... Acha que sabe? Não, o maluco dirige pra galera do audiovisual lá e acha que sabe de cinema. A galera que tem um amigo médico e acha que é, doutor, né? O Twitter hoje é isso, as redes sociais, né? É isso aí. É isso aí. É o suco... É o mais puro suco de Brasil. Mas tem alguma influência pra vocês poderem criar o falha de cobertura? Claro que o Lopes tá falando aí da caixa de comentários, mas... Porque parece que tem uma pegada muito tosca daqueles programas antigos, de mesa redonda dos anos 90, entendeu? Vocês têm alguma influência? Pescaram isso de algum lugar e tal? Não, muita gente... Pô, as mesas redondas dos anos 90, principalmente as de baixo orçamento das TVs mais... mais humildes. A gente assistia muito e não assistia, ironicamente. A gente assistia porque a gente gostava mesmo, porque a gente tem saudade. Aquela mais apaixonada. Tinha a TVE aqui no Rio de Janeiro, a TVE. Tinha o debate esportivo na TVE, né? A melhor era do CNT, eram ótimas também. Não, a camisa 9 da CNT com o Luiz Orlando Batista. Luiz Orlando. É a nossa preferida disparada, pô. Quando eu conheci... Falou com o maior ombreirão, né? Pô, maravilhoso o Luiz Orlando. O Oldemar e o Touguinhó. É. E era um programa que muito pouca gente assistia, era muito nichado, né? CNT Rio, na hora do almoço, programa de 15 minutos. É. Só a galera na tua, amigo, né? É. E aí, quando eu conheci o Caíto, né, que faz o Falha lá, faz o Serginho, faz o Falha comigo, ele... Serginho com o C, né? É, exatamente. Eu conheci o Caíto, tipo, sei lá, em 2012. O Camisa 9 já tinha acabado há muito tempo. E eu descobri que ele também assistia e curtia. A gente tinha isso comum e a gente começou a criar um programa de debate futebolístico muito inspirado no Camisa 9. Todas essas mesas redondas, com certeza, mas o Camisa 9 é a principal. Daquelas mais raiz, né? Sim. Agora, você... Luiz Orlando foi como convidado no Falha. Sério? Tem dois episódios que é com ele. Caraca, maluco. Mas foi de crazy com ombreira, não? Foi, foi no chuteiro. Muito bom. Ele ainda cultiva aquele black power, maneiríssimo? Sim, 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 sim. Não, não, tá um pouco mais contido. Não vai dizer. Tá uma coisa meio rapper americana. É, Jackson 5, Jackson 5, puro. O Daniel e o Pedro também, pode... Porque o Pedro é um dos redatores também desse monte de projeto genial. Vocês podiam responder. A impressão da gente que assiste é o seguinte, que é... Puta, 50%... E aí vai um elogio, tá? 50% redação, né? E os outros 50% é improviso. É muito improviso. É isso ou não? Então, essa é a pergunta. É engano meu, assim. É falha no engano. Pedro? Ah, eu acho que no... Você quer entregar? É, no falha, eu acho que tem mais improviso do que no choque, assim. Porque principalmente nesses últimos episódios que a gente tá fazendo, que foi o Tetra e o Penta, que são... Pô, o Tetra era... Reações, né? 90 minutos, mais prorrogação. Então, a gente fez um roteiro gigante, mas não tinha como aquele roteiro dar conta do tempo inteiro, assim. Então, tem mais improvisos, mas são improvisos que são baseados no texto também, assim. Uma piada... A gente sabe que aquela piada, provavelmente, na hora, vai ser desenvolvida por eles, pelo craque Daniel, pelo Serginho. Então, a gente já deixa ali e sabe que aquilo vai render alguma coisa. Mas o choque é bem pouco, assim. É bem pouco improvisado. O falha é mais porque, às vezes, também, tá narrando alguma coisa ao vivo e, quando acontece alguma coisa ao vivo, você tem, né? Você pode fazer uma piada na hora ali, né? É, não tem muito como fugir também, né? Porque o ao vivo é isso que eu até te perguntar. O ao vivo, a diferença do ao vivo pro que já foi gravado é que é muito mais difícil de você roteirizar. Você tem uma referência e tal, mas ali o que acontece no momento é onde você dá o pulo do gato, né, cara? Que é onde você tá dizendo aí do improviso. Agora, e, cara, e como é que é olhar lá pra trás esses jogos que vocês fazem, essas transmissões, de jogos mais antigos? Vocês fazem um trabalho de pesquisa, além da convencional, né, de escalação e tal? Ou vai ali, pô, no que o jogo já nos passou em algum momento? É, essas lives aí que a gente fez agora, do Tetra e do Penta, elas estão muito vivas ainda na nossa memória, né? Foram jogos recentes e muito marcantes. Mas quando a gente fez lá os jogos antigos, né, que eu mencionei aí, a final do Carioca de 89, o gol de barriga em 95 e outros aí, mais antigos ainda, jogos que a gente nunca tinha visto, acho que teve um Brasil e Uruguai, anos, dos anos 70, eu acho que o Rivelino apanha, cai, 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 cai na escalação. É, na verdade, os caras saíram correndo atrás dele, ele entrou pelo túnel e caindo, sentado. Esse jogo é muito bom, obviamente a gente nunca tinha visto esse jogo, então a gente, o que a gente fazia? A gente viu os jogos inteiros, a gente arrumou, conseguiu um arquivo mais ou menos decente, assim, de imagem, imagem boa pra ver, a gente assistiu e leu um pouco sobre os jogos. Mas, na verdade, o trabalho é mais assistir mesmo, como se fosse um jogo que estivesse passando naquele dia e a gente ia anotando as piadas como se a gente estivesse vendo um jogo da rodada qualquer do campeonato brasileiro. É, porque o jogo você não assistiu, né, é a mesma coisa, né, cara? Você não assistiu, porra, caramba, isso aí, na hora, tu mete uma bronca. Fala aí, Lopes. Não, uma outra coisa interessante é que, por exemplo, o falha de cobertura, de vez em quando, que aliás são ótimos os convidados, né, você recebe convidados lá e aí tem a falha da falha, que é do cacete, aí isso é bom, é pra mijar de rir também. Mas, é, e às vezes tem personagens do choque que aparecem no falha, o contrário, não acontece, é difícil, tem um projeto que podia acontecer ou não? É, não sei, já pensou nisso, Pedro? Não, tem uma ligação, né, que o Serginho... Nunca reparou isso. Desculpa. Não, tem uma ligação que o Serginho é primo do Rogerinho do Choque, né, então ele viu o Serginho, já apareceu como se fosse num arquivo confidencial que a gente fez lá no Choque da Globo, falando do primo dele, mas por enquanto só isso. Eu acho que se fosse acontecer seria por aí, assim, porque o craque Daniel, não sei se ele, como que o pessoal do Choque entenderia ele, acho que daria um pouco de raiva dele, não sei se ele se daria muito bem, assim. Porque o Serginho e o Rogerinho, eles são amigos, são primos, né? A empresa familiar, a empresa familiar, isso aí. Mas o Renan, se não me engano, o Renan já passou, já apareceu no Falha, né? E o Rogerinho também, né? Ou estou enganado? Já, já, já. Não, o Julinho também, o Maurílio, todos. Julinho também, né? Todos os Choques já foram convidados do Falha. O Falha, ele é mais solto, mais aberto, eu acho também, do Choque. O Choque tem um roteiro mais fechado e uns personagens, acho que mais fecham ali entre eles, eu acho. Mas não sei, estou pensando agora isso. E o Falha também, ele tem, acho que uma necessidade maior de fazer, de movimentar ali. Às vezes você está fazendo um campeonato, você está fazendo toda semana os jogos e aí receber um convidado para dar uma marejada, é sempre bom. Como é que vocês chegaram à conclusão de que podia rolar o programa? Tinha o Rock Goal, né? O Rock Goal que vocês apresentaram lá na meia, bem lá atrás, né? Veio antes ou veio depois? Veio depois. O Rock Goal, é, primeiro a gente foi convidado para fazer o Rock Goal, no último ano, né? Do Rock Goal na MTV, que foi em 2013. E aí quando a MTV Brasil acabou, a Abril, né? Que era dona da, licenciava a marca no Brasil, a da MTV, eles tiveram uma sobrevida ainda na internet, com um projeto para fazer uns programas na internet. E entre esses programas eles queriam que a gente continuasse fazendo um programa de futebol, mas um novo programa. No caso, eu e Caíto que a gente estava tocando esse último ano lá. E aí a gente fez o Fala de Cobertura, que era um, também, dentro dessa proposta, que não é nenhuma novidade, que é um programa de humor, de debate de futebol, mas ele é mais ficcional, né? Tem personagens ali, que tem um passado, e isso vem à tona às vezes. E isso cada vez vai ganhando mais força, né? A parte da ficção, né? Como os anos vão passando. E o Serginho, quem que resgatou? Foi o Caíto? O Serginho foi resgatar o Caíto na prisão, é isso? Ele estava preso, não é isso? É, a história é que o Crack Daniel foi preso, e aí ele conheceu o Serginho, ele era um comentarista de torneio de detentos. E é daqui de Niterói, ele é daqui de Niterói. Da Pereira Nunes, embora. Exatamente. E aí o Crack Daniel viu esse talento e aí se ouve. Começou a explorar ele. Fala aí, Guilherme. Fala, Guilherme. Então, sobre essa criação dos personagens, tem todo esse histórico que vocês acabam, às vezes, por exemplo, no caso do Serginho, tentando ligar um com o outro. Mas eu sinto muito, se eu estiver errado, que as influências do meio futebolístico, que têm muito preconceito, por exemplo, o Crack Daniel é aquele empresário que manda a galera para a Ucrânia logo cedo, o Serginho é aquele jornalista que ainda não se formou. Tipo assim, essas peças, vocês vão pegando e acrescentando nos personagens, isso vem mesmo do senso comum ou é uma coisa que vocês já fazem pensada? É, o Caíto, quando a gente começou a fazer o primeiro falho, o Caíto já veio com essa proposta, pô, eu queria fazer um jornalista analfabeto. E ele fica ali lutando. Pô, deu um monte, hein? É, hoje não precisa. Não precisa de diploma, pode ser analfabeto. Tem ineditismo nenhum nisso aí. E ele fica ali no programa meio que lutando com essa dificuldade dele e tal. E ao mesmo tempo, ele se considera um bom comentarista, mas ele é humilde, ele sabe que ele tem muitos, muitos problemas ali. E eu não tinha muito uma ideia do que eu ia fazer. Eu meio que mais reagia ao personagem do Serginho. Então, a minha reação imediata foi começar a explorar essa pessoa. Cada vez mais, humilhar, enfim. Eu acho que dentro dessa persona do apresentador, que é o dono do programa, eu acho que eu vi ali uma pessoa para ser explorada em meu benefício próprio, sempre, cada vez mais. E essa coisa do empresário, ela veio depois, né? A gente tem aí vários... Algumas polêmicas aí no Jornalismo Esportivo. Teve na Bandeirantes, nos anos 90, de comentaristas que eram empresários de jogadores. De jogadores, isso. É, isso não... Acho que, se eu não me engano, não é proibido, mas é sempre uma polêmica, porque é um... Antiético, né? Antiético, né? Contradistória. É um conflito de interesse. É um famoso conflito de interesse. E aí a gente resgatou. O próprio Luiz Orlando, né? Que é o nosso ídolo maior. Ele era empresário no julho, do Sérgio Manuel. De vários jogadores, aquele Botafogo campeão, em 95. E abertamente. E apresentava o programa dele. Então, é meio inspirado nesses casos aí. Vocês têm uma característica... A gente tem muito tempo no ar também. Vocês têm uma característica parecida com a nossa. Não sei se o Lopes vai concordar. A gente se auto-humilha no programa. A gente não costuma... Tem alguns programas de humor que costumam humilhar os convidados, o pessoal que vai lá. Vocês é mais ou menos na nossa praia ali. A gente gosta de ser humilhado. Então, a gente se humilha. Justamente, é o contrário de alguns programas aí que fazem sucesso aí, né? É. Principalmente o Serginho, né? Eu acho que ficou bem dividido, assim. O Crack Daniel, ele é tudo que tem de ruim. Que a gente vê naquilo... A pessoa mesquinha, a pessoa pequena, egoísta. E o Serginho, ele começou... Eu acho que no começo ele era mais malandro, assim. Hoje ele já é um cara... Ele é um cara fofinho, entendeu? Ele é um coração muito puro. Você ficou com pena dele ser tão explorado, assim. Foi o domado, né? É. Mas a gente entende que o Crack Daniel teve a carreira também, porra... Reduzida ali, por causa de uma contusão... É um trauma, é um trauma. É um trauma que ele leva pra vida. Eu acho que ele deve descontar isso em cima de alguém e aí escolher o Serginho pra descontar isso aí. Uma contusão idiota, né, Crack? É. Porra, subindo no ônibus. Olha isso. Cara, tem um episódio que o Serginho vai provar que sabe escrever, que eu acho que foi com aquele maluco grandão que faz humor. Rafinha Baixo. Puta, que foi uma das coisas mais sensacionais do mundo. Porque ficou todo mundo na expectativa, inclusive vocês, né? Dele escrever mesmo. E acaba que essa porra vira realidade. Pô, o cara não sabe escrever mesmo. Você entra nessa paranoia, né? Aí eu queria perguntar pro Pedro como é que é esse lance da criação dos textos, né, cara? Pô, vocês se juntam. Tem aquela troca de ideias de todo mundo. Tem a maior galera que escreve, né? Olha aqui, ô Pedro, essa é uma pergunta que vai ficar no ar porque nós vamos para o intervalo já já e voltamos para vocês. Cafona, é isso aí? É, cafona. É, cafona isso, cara. Inovação na televisão brasileira. E o detalhe, o intervalo não é já já, né? O intervalo é agora. Não é já já. É agora. É agora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais a galera aí e vocês não saem daí. Já já a gente está de volta. Em bola! Segundo lugar. Em bola! Tá procurando promoção e um monte de vantagem. Vem, 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 Costa Azul vem que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, 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 Costa Azul vem que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fica esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, 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 Costa Azul, super vegano. Eu vou ter você aqui. Pop e Bola! Informação em segundo lugar. Pop e Bola! Queridos e queridos, estamos de volta aqui no Pop e Bola, aqui na TV Max e no canal do Pop e Bola YouTube. Não se esqueça de se inscrever. Não quiser se inscrever, não se inscreve também. Não, escreve sim, não. Pô, pelo amor de Deus. É, tem razão. Se inscreve, dá like, ativa sininho. Faz aquilo que todo... Paraújo fala isso todo dia pra galera. É a mesma coisa, faz aí, é importante aqui no oferecimento do Costa Azul. Pessoal do Costa Azul, um abraço lá pro nosso querido Glaucio, pra galera toda lá do marketing do Costa Azul. Costa Azul, firmeza, junto com a gente aí nessa empreitada, nesse novo formato. Quer dizer, que já nem tem novo, né? Já estamos quase dois meses fazendo isso, né, Lopes? Não aguento mais. 47 dias. É, o Lopes tinha deixado uma pergunta. Ah, mas tá melhor, Lopes. Pelo menos a gente não tem que ver os caras, né, presencialmente. Né? Estava vendo. Estava sentindo muita falta de vocês. Eu não. Não, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Pergunta aí de novo aí. Não, então. A minha pergunta é esse processo de criação dos textos, que são brilhantes, e que vocês têm uma interação, e como é que é feito isso? Porque a maior galera que escreve, né? Assim, a maior galera que eu digo não é um cara, dois caras. São três, quatro, pelo menos. O Pedro pode falar um pouco mais sobre isso. Sim, é. Agora, a gente tá fazendo, obviamente, tudo pelo computador, né? A gente abre um arquivo ali e fica colocando, basicamente, como é o Choque também. A gente coloca primeiro todas as ideias que vêm num grande brainstorming, sem filtro nenhum. Aí, depois, geralmente, alguém... No caso do Falle, é mais o Daniel que faz isso. Pega os textos que todo mundo escreveu, tá uma zona e tal, e vai organizando aquilo pra ficar um roteiro mais ou menos compreensível ali. Mas o Falle tem essa diferença que, muitas vezes, a gente faz sobre jogos que estão acontecendo na hora, né? Então, o roteiro é muito corrido, assim. É muito mais... Parece muito mais uma gincana do que o Choque, entendeu? O Choque é assim... A gente tem todo o tempo do mundo pra pegar e refletir sobre aquilo e pensar nas piadas e tal. O Falle é meio que, às vezes, você precisa terminar o roteiro e gravar logo na seguida. Então, ele exige mais a perspicácia e exige mais que você esteja com os personagens, pelo menos, na ponta da língua, assim, né? Você tem que estar mais treinado pra fazer o Falle. Porque o Falle parece um humor mais bobo, até, entre aspas, mas é muito mais difícil de escrever. Eu acho que é assim, essa fórmula do humor é essa. Quanto mais boba é a coisa, mais difícil. Mais complicado. É, mesmo, interessante. A coisa mais difícil do mundo de fazer deve ser a Praça Nossa. Não, e me parece, não sei se eu tô certo, mas me parece que por ser uma coisa mais atual, né? Porque, porra, o futebol foi ontem, né? Então, domingo, aí você já tem um programa no meio de semana, não sei, pra falar daquele jogo que aconteceu ali naquela hora. A coisa é mais rápida, né? Tem que acontecer mais rápido, né? É, sim, mas também tem uma vantagem que você tá lidando com notícias que estão frescas na cabeça das pessoas, né? Então, no choque, às vezes, a gente vai falar de um filme de muito tempo atrás e a gente não sabe direito se as pessoas vão lembrar, se tem essa referência ou não. Teoricamente, falando da rodada do final de semana, todo mundo sabe o que aconteceu. Sim. O goleiro que frangou, o cara que fez um golaço, isso tá fresco, então serve mais de arsenal de piada pra gente também. E fica mais fácil de ter a evolução também do personagem, né? Porque como o assunto tá em cima da hora ali, o personagem vai evoluindo de acordo com a andada das coisas, né? Sim, tá bem, tá bem. Ô, Pedro, e tem essa parada, e tem essa parada quando você falou aí dessa coisa, que vamos dizer assim, que é de mais ingenuidade, né? Do humor com mais ingenuidade e tal. Então, tem alguém que faz esse crivo, tipo assim, porra, isso tá babaca demais. Não, isso tá demais. Ou o jogador que pega a pilha, quando você vem brilho, ou sei lá. Tem essa parada? Alguém entre nós, você tá falando que faz isso? É, entre nós, entre vocês, ou até de fora, tipo assim, cara. Tipo filtro. É, tá babaca demais. Como o contrário também, gente. Uma censurinha. Uma censurinha básica. É, tem pra gente mais. Eu não vai perder isso. Ah, eu acho que o crivo é a gente mesmo, assim, entendeu? Se a gente dá risada durante a leitura, durante... Se na hora que alguém bateu em alguma coisa e dá risada, a gente sabe que vai dar certo. Vai funcionar. É. E a gente não toca muito em assuntos polêmicos, é mais o futebol mesmo, né? Então, não tem essa preocupação que a gente tem mais no choque de saber se aquilo vai talvez ofender alguém sem a gente nem querer. Assim, tal. Mas o falha, em relação a isso, é muito mais tranquilo. É, essa é a merda de fazer o programa ao vivo. A gente fala de vez em quando as besteiras aqui, aí vem a classe dos não sei o que, você quer lá, vem reclamar pra gente falar. Mas no futebol também tem gente que pega a pilha, né? Quando vocês, por exemplo, implicam com algum time ou com algum jogador, alguém de fora já vem falar, pô, não faz isso, pega mal, não sei o que. Alguém já implicou com algum texto de vocês, algum vídeo? Pô, por incrível que pareça, não. Eu não sei por quê. Caso ou outro, assim, de gente que pegou pilha, ah, de falar porque falou mal do meu time, esse tipo de coisa, né? Imagino vocês já perguntando. Sim, e também jogador, por exemplo, Davi Luiz, o craque Daniel pega muito no pé do Davi Luiz, né? É, mas em geral... Não, mas aí é o Brasil inteiro, não é o craque Daniel. Não, mas a gente foi pioneiro. A gente foi pioneiro no Brasil. No Brasil exaltava o Davi Luiz. É verdade. A gente já perseguia. Já foi ídolo. Já foi ídolo e só transa depois do casamento, que ele falou isso também. Falou, falou. Ele já casou? Não sei. Então não transou aí. Não faça a menor ideia. Por isso que tá jogando mal. Não faça a menor ideia. Mas responde aí, Daniel. Subiu pra cabeça. É, então, de forma geral, a galera gosta que a gente fale mal dos times deles, assim. Eu acho que dentro do ambiente ficcional ali do programa e acho também do público ali, não sei se o falha ficasse muito maior, se a galera ia ter uma galera que não sabe brincar assistindo. Mas a galera que assiste ali, em geral, sabe brincar, até gosta que a gente fale mal do clube dele. Se sente até, fala, pô, você tem que falar, meter o pau. Se sente representado. Porque a pessoa, quando torce pro clube, em geral, ela também odeia aquele clube, né? Diariamente. Na relação de amor e ódio, né? É, tem raiva dos jogadores. Tem raiva da diretoria. Então, a gente é meio que um canal pra falar mal dessas coisas. E a galera, a gente canaliza esse ódio aí. Você sabe que a gente percebe aqui também, porque cada um defende um time, né? E, às vezes, o torcedor, dentro do programa, o ouvinte, ele se permite ser sacaneado dentro daquele contexto. Coisa que, talvez, fora, ele não ia tolerar. Tipo, chamar de mulamba, ele vai dar risada mesmo sendo flamenguista, tricolete e tal. O cara, parece que dentro do contexto, ele se permite, ele entende aquilo ali. Talvez a crítica que você está falando que não existe é justamente por esse lado. que o cara entende que ali tem um contexto de zoação mesmo. E tem um outro lado. E tem um outro lado, que é o cara, às vezes, te cobra mesmo de você, porra, dar uma... Porra, você tem que falar. Mesmo o time dele, mesmo sendo o time dele, ele fala, porra, tem que falar isso. Tem que parar de defender isso ou aquilo. Porra, a realidade e tal. A realidade está sempre ali, meio que, porra, perturbando o cara pra alguém falar. Eu acho que tem isso aí. E o lance do livro. O Lopes até estava falando sobre o livro aqui, a gente estava conversando sobre o livro. O livro também, são várias mãos, ou não? Aí, eu leio. Parece aquela convocação do exército americano. Exatamente. Mas essa é a ideia, né, o Frajola? Porra. Fala um pouco do livro aí, Forlano. O livro foi escrito por mim e pelo Pedro. No caso, o livro do Choque, a gente escreveu em oito pessoas. Esses foram só nós dois. O prefácio é do Serginho, né? O Caíto escreveu o prefácio como o Serginho na mão. Conseguiu escrever, tá vendo, Lopes? Conseguiu, tá certo, né? A maior vitória de Serginho na escrita. E aí, o prefácio tem toda a dificuldade dele e tal. Mas é isso. É um livro de autoajuda. Ele não é um livro sobre futebol. Ele fala sobre futebol em vários momentos, né? Porque é escrito pelo autor fictício, o Crack Daniel, né? Então, às vezes, ele toca no futebol para fazer alguma metáfora, alguma coisa. Mas, como fala também, às vezes usa cinema ou televisão, enfim, celebridades em geral. E é um livro que ensina as pessoas a serem felizes, mesmo elas não merecendo. E o caminho, segundo esse método desse livro, você só consegue ser feliz se você entender que você não merece. Se a partir daí, você tem todos os caminhos que se abrem na sua frente. É um coach. É um coach do Daniel. Mas não é um... A gente está divulgando bastante o livro agora. E, às vezes, eu vejo muito... As pessoas falam que é um autoajuda ao contrário, é um coach ao contrário. Não é autoajuda ao contrário. É autoajuda pura e simples. Só que pelo viés do Crack Daniel. Mano, peraí, mas aí quando você fala que a pessoa, mesmo não merecendo... Aí eu vou entrando numa discussão mais profunda. Eu vou ali rapidinho e já volto. Eu vou ali fazer o roteiro de uma peça e já volto. O cara que vai comprar o livro, o cara tem que... Ele tem que olhar para ele e falar assim, porra, eu não mereço isso. Ele tem que... Não é um negócio meio tipo, porra, faca no peito. Primeiro eu tenho que me meter a faca no peito para depois ser feliz. Ou não? Isso aí passou batida. É a zoeira pura. É um processo doloroso. Ninguém falou que ia ser simples, entendeu? Realmente, primeiro você tem que se destruir, destruir completamente o seu ego. E depois, a partir desses cacos, você começa a construir a sua própria felicidade, entendeu? É isso, cara. E existir vida nesse período aí, né? Se sobrar... Se ainda existir vida, se sobrar... Para esse momento, para esse momento, olha, eu vou... Excelente. É uma excelente, de fato, é uma excelente escolha. Esse momento é um momento, né, cara? Que o cara está porra para baixo, dentro de casa, conhecendo a família melhor, convivendo com a família. Porra, é um momento... É bravo. Não, então, qual é a editora? Onde é que já está disponível nos sites? Que agora é só site, né? Quais sites? Onde é que a gente pode adquirir o livro aí, cara? A editora é intrínseca e o livro está nessas maiores lojas aí online, no Amazon, Brasil, lojas americanas, Submarino. Boa. É fácil de encontrar. Tudo online. O livro vai chegar às livrarias, eventualmente... Se as livrarias ainda... Se sobrar alguma livraria... Se sobrar alguma coisa, né? Se sobrar livrarias. Não, é, se o público tiver coragem para sair e cobrar, né? Porque não basta a gente abrir. Mostra a capa aí, Daniel, de novo. É, mostra de novo para nós aí, ó. Aí, galera, você não merece ser feliz. Que beleza, né? Ô, Guigui, esse... Eu reparei o seguinte, no livro tem ali um bigodinho, está muito parecido com o seu. Eu sei que você é muito fã... Cadê o bigodinho, Guigui? É, olha lá. Mas o bigodinho... Olha lá, está na mesma onda. Esse bigodinho seu, Guigui, foi inspirado nos caras também? Não, não foi inspirado, não. É mais uma coisa de quarentena mesmo. É ridículo mesmo, né? É, por causa disso. Eu não sei se... Mas uma vontade pessoal mesmo. Mas eu queria saber aí do Daniel e do Pedro, em relação ao... Vontade pessoal é brabo, hein? Que vontade de merda. É, vontade é pessoal sempre, né? Se é sua, é pessoal. Guigui, você não merece ser feliz, Guigui. Eu queria saber dos dois assim, porque tipo assim, o falha de cobertura, ele tem uma pegada meio, no final das contas, no fundo, meio que parecida com o choque da tosqueira dos caras. Como é que fica pra poder, no começo, desvincular os personagens, né? O Serginho, do Rogerinho, o craque Daniel, do Renan. Como é que foi a aceitação do público e tal, pra poder separar esses dois personagens? É, no meu caso, o craque Daniel, ele é muito mais, assim, o jeito de falar é muito mais parecido comigo, né? Do que o Renan, que já é um personagem bem mais caricato, né? Ele tem uma barba falsa, uma língua presa, um cabelinho com gel, tem toda uma parafernália ali, visual e dando toda a fala e tal. O craque Daniel é meio que eu ali, postado pra apresentar um programa, falando daquelas barbaridades e tal, só com o cabelinho penteado, mas nada demais. Não tinha intenção de fazer um personagem super... mais caricato ou mais elaborado. Então, acho que é tranquilo, assim, a diferenciação. Mas o que eles têm em comum, todos eles, é que eles falam barbaridades de assuntos que eles não dominam e cheio de certezas, né? Eles só têm certezas. Agora, por exemplo, o Paulinho Gogó, eu vi uma entrevista do Paulinho Gogó, grande Maurício Manfrin, que ele disse o seguinte, porra, eu montei o Paulinho Gogó e precisava dar voz. Aí, um belo dia, eu tava num boteco ali, aí escutei um estivador chegando no boteco, em frente à rádio Tupi. Enfim, aí ele descobriu a voz do Paulinho Gogó. Cara, o Renan e a galera do choque, esses caras existem mesmo? Ou é fruto da mente doentia de vocês? Eu usei um método parecido com o do Paulinho Gogó, porque essa voz do Renan era um cara que vendia mate pra gente. Durante o falha de cobertura, inclusive. Na Olimpíada do Rio, em 2016, a gente fazia umas externas, e aí tinha um vôlei de praia lá em Copacabana, a gente ficava gravando umas coisas lá, e tinha um cara que vendia mate, que era a maior figura. E ele não gostava de ficar andando com mate, ele ficava meio parado, sentado, e a gente tinha que ir até ele. Que discurso! E aí, se eu fosse andar de mate, eu ia fazer isso também. Por que eu vou ficar andando? Pô, se eu ficar andando aqui, a galera vende. Isso já foi inventado, né? Chama a loja ou o barraco, não sei o que. A coisa ia ficar andando lá pro outro. Nossa, dentro de praia. Aí o... É exatamente o quiosque. E ele falava desse jeito, né? Ele falava com a voivinha, com a alinhinha presa também, e ele falava muito atrocidade também. Contava umas histórias muito... Cara, eu não acredito que esse cara tá falando pra mim, nem me conhece. Que tinha oferecido dois mil reais pra ele matar uma pessoa, mas ele não tinha aceitado. Cara, como que é a rotina desse cara? Como assim você tá dando na rua? Por que ele tá falando isso pra mim? E existe mesmo, né, cara? Existe. É um exemplo... Eu tenho aqui na esquina também que é a mesma coisa, cara. O cara... O primeiro cara que é um ex-gay. É sério. Ele fala, eu fui gay, mas eu tô curado. É um cara ligado à religião. Então, enfim, eu não vou entrar nesse... Mas ele fala, cara, com uma convicção, e ele conta coisas assim que eu fico... Cara, não é possível que isso seja verdade, cara? Eu acho que é por aí, né? É. Aí eu meio que... Eu faço meio que a voz dele, assim, pro Renan. E eu tava sentindo falta de fazer uns personagens mais assim, porque fazendo falha há muito tempo, e antes do falha fazia os programas do mundo também, que sou meio eu mesmo ali. E eu tava com saudade de... Sentindo necessidade de fazer uma coisa mais caricata mesmo. Por exemplo, o Rogerinho, eu vi uma entrevista dele também, ele dizendo que esse cara da van foi um maluco que ele pegou, ele contou a história lá, que o cara parou a van e saiu na porrada com o sujeito, que é um cara ignorante, né? E usa a camisa do Brasil muito... O que muita gente vê hoje em dia na Júlia, inclusive. É ignorante com a camisa do Brasil, olha o chão do monte. Mas não era... Enfim. A outra pergunta, cara, o choque de... O falha, beleza. A gente, vocês curtem futebol. Você curte futebol, né, Daniel Pedro? Vocês gostam de futebol, né? Não, Daniel foi o craque de futebol, né, Daniel? Daniel é Vasco, né? Eu sou Flamengo. Daniel foi o craque de futebol, né, cara? Craque, muito. Então, assim, você, pô, curte futebol, assiste futebol, pô, beleza. Dá pra fazer o choque de cultura, o choque de falha de cobertura, tranquilo, assim, sem muitos... Agora, vocês assistem aquela porrada de filme que vocês comentam no choque, cara? Que não é possível. É muito toda semana um filme, pô. Dois, três. Ah, não, é, porque quando a gente fazia sobre lançamentos do cinema, não dava pra assistir porque a gente fazia, o filme não tinha sido lançado ainda, né? A gente via o trailer e tal, todos os trailers disponíveis, ia buscar informação sobre o filme. A forma da água, né? É, exatamente. A gente fez o programa antes do filme estrear. Mas, quando a gente fez a temporada da Globo aí, eles deram pra gente um HD gigante com todos os filmes, aí a gente não tinha mais desculpa pra não ver. teve que assistir Homem-Aranha, Maléu, Maléu, Maléu... A espiã que sabia de menos. A espiã que sabia de menos. O filme é maravilhoso. Aliás, falando em filme, não sei se o Daniel viu, se o Pedro viu, eu queria parabenizar aqui a participação do Daniel no Narcos, na primeira temporada de Narcos, né, rapaz? Foi muito legal a sua participação lá. É um cara parecido comigo? O cara do D.A.R., D.A.R. Boa, que é isso? Que é que elogia? Pô, bonitão, Daniel. Tá afim de você, Daniel. Queria ter essa profundidade no olhar aí. É o agente americano lá na Colômbia. Muito boa a sua participação. Gostei muito dessa... Então, a gente acabou de derrubar um mito aqui que, na verdade, os comentários daquela galera toda ali do Choque de Cultura é de trailer, pô. Os caras não assistem o filme. É isso. Acabou, acabou. Acabou o amor. Não assistia, né? Não assistia, né? Olha aqui, vamos para mais um intervalo. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta mais com a galera aqui do Falha de Cobertura e Choque de Cultura com os dois. Então, você aproveita, dá um like no canal. Não vou nem se inscrever, vou pedir... É, vai para o comercial. Cansei o negócio de ficar pedindo inscrever. É hora do like, é hora do like, 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 like. E lembrando que dia 14, não é isso? Dia 14, dia 14 de maio, nós teremos a partir das 18 horas a nossa livezona, que é a super live, o super live do Pop Bola, já tem mais de 20... Se vai dar certo, eu não sei. É, vai ficar não. Mas, anunciando, a gente está. É, eu não sei que hora que vai acabar. Começa às 18 horas. Não, não tem, não tem. A gente anunciando, a gente está. Então, daqui a pouco, a gente volta com mais Pop Bola aí na TV Max. Valeu, galera. Boa! Em Bola! Segundo lugar. Pop Bola! Está procurando promoção e um monte de vantagem? Vem, 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 Costa Azul, vem que tem. Opeta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, 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 Costa Azul, vem que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fica esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade para você economizar. Vem para cá e aproveite. Vem, 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 Costa Azul, super vegano. Eu vou ter você aqui. Pop Bola! Informação em segundo lugar. Pop Bola! Queridos e queridos, estamos de volta aqui na TV Max, canal 2525 da NET. Para você que está no YouTube e não sabe, você pode assistir tanto por ali quanto por lá, tanto por aqui quanto por acolá. Não importa, isso é problema seu. Você assiste por onde você quiser. E hoje a gente está recebendo aqui a galera do Fala de Cobertura e Choque de Cultura. Estamos aqui com o Furlan e com o nosso querido Pedro, falando um pouquinho sobre essa loucura que eles fazem aí na TV, na internet. Pedro Leite e Daniel Furlan estão lançando aí. Você não merece ser feliz. Um livro sensacional de autoaguda. Está aí na tela. Então está de bobeira, quarentena. É um ótimo momento para você se dedicar à leitura. Eu não gosto de ler, não gosto de ler. Acho ler chato, acho. Mas a maioria do povo brasileiro gosta de ler. E a oportunidade é essa, tem tempo suficiente. Os Correios estão funcionando muito bem. Parabéns ao pessoal do Correio. Então você pode pedir aí. Você não merece ser feliz, mas merece ler esse livro sensacional dessa galera maravilhosa. O nosso humor brasileiro. Pode ser verdade. Eu já emendo com uma pergunta que é a seguinte. Teve alguma resistência, Daniel ou Pedro, em relação à galera do jornalismo? Porque eu vi que vocês narraram alguns jogos que, se eu não me engano, lembra um anistoso da Seleção Brasileira? Que não teve isso pela internet e tal? Vários. Ao vivo. Vários. É, mas eu me lembro que foi o primeiro, sei lá, que meia cabeça. Será que o Galvão Bueno não ficou meio bolado? Não sei. Não sei se Pedro ficou sabendo de alguma coisa. Eu não. Assim, a galera que... O Galvão Bueno, especificamente, não sei. Frequentamos... Não frequentamos os meus lugares. Em Mônaco? Quando você foi a Mônaco? Quando você jantou com ele em Mônaco, ele não falou que não? Não, e eu sou... Pô, sou fã. Babá, muito ovo dele se encontrasse com ele. Mas não sei como que isso bateu. Eu acho que ele tá nem aí. Pô, não quer ficar preocupado com a gente. É, não. Nosso sonho é porque falava... Quando a gente fez a Copa América pela internet, enquanto o Galvão tava fazendo a televisão lá na Globo, né? Isso. E aí, alguém falou pra gente... Não, porque o Galvão, sempre quando termina as competições, ele junta a equipe toda na casa dele pra tomar um vinho. A gente falou, porra... Tomara que a gente entre nessa aí também, é. Mas aí, não. Acho que ele nem que sabia o que a gente tava fazendo na internet. Nunca foram tomar vinho com o Galvão, cara? Não. Nem pizza com o Faustão. Tem a gente com o Faustão também. Não, não. Não, não. Com os convidados também. Mas, assim, a galera que a gente conheceu do jornalismo esportivo sério demonstrou achar maneiro. Falar, pô, maneiro lá. Faz uma piada de não sei o que. Hoje lá, tipo, lá no... Quando a gente tava lá no Globosport.com, né? Que fica o mesmo prédio que o Sport TV e tal. Ali na Globosat. A galera que encontrava com a gente no jornalismo era sempre muito simpático e gentil. E, às vezes, interage com a gente no Twitter também. Vários desses comentaristas aí, jornalistas, às vezes, eles interagem no Twitter complementando alguma piada que a gente faz e tal. É maneiro, assim. Acho que tem uma galera que se amava. Se tem uma galera que não curte, que sempre tem, nunca vieram falar com a gente. É, e também essa parte, né? A gente passou um pouco por isso também. No fundo, no fundo, a gente que tem um programa que fala de futebol de uma maneira mais irreverente e tal, bem-humorada, aquela coisa de torcedor, no fundo, no fundo, a gente vira alter ego desses caras. Que a gente fala exatamente o que, muitas vezes, eles gostariam tanto de falar. E não podem, né, cara? Por motivos óbvios, os caras têm que se conter, né? Têm que falar ali só o previsto. Não, nós já fomos... Estamos aqui ao futebol. Nós já fomos citados várias vezes em algumas mesas redondas aí. Inclusive, a frase... A Copa das Confederações e a Taça Guanabara do Mundo foi amplamente citada aí na ESPN. Depois que o barco afundou, aí fomos muito convidados aí com essa grande frase. É, pois é. Devidamente acreditados na maioria das vezes e tal. Enfim, mas se não for, tudo bem. Essas frases, elas nascem e ganham o mundo. Porra, falar em frases... Falar em frases que ganham o mundo, eu queria que você relembrasse para a galera aí a frase que ficou marcada, né? Claramente, eles são atores, né? Por que você contasse essa história que é boa para cada um, cara? Essa história é muito boa. Você e o Pedro. Então, qualquer um aí. Isso aí, na verdade, foi um fã, né, Pedro? Que lá no... Quando a gente começou o choque... O começo do choque, né? É. O cara escreveu... O Choque de Cultura, ele começou na TV Quase, que é o nosso canal, junto com o Omelete, né? E muito boa parte do público do Omelete não conhecia a gente. Então, quando a gente publica as coisas no nosso canal, a galera que já conhece a gente e tal, meio que está em casa. Mas o... O Choque de Cultura escreveu também no Omelete e teve uma galera que não entendeu o que estava acontecendo. E aí teve esse cara que ficou revoltado. Que falou que, porra, claramente são atores. Não entendi o propósito desse cara. Ele achou que ele descobriu, né? Que ele descobriu que a gente estava tentando fingir que a gente não era... Não sei o que ele achou, na verdade. Difícil entrar na mente. Ele certamente não merece ser feliz, porra. E é o livro aí de Daniel Fulano e Pedro Leite. Então, galera, ó. Quarentena. Vamos ler aí, porra. Pô, Daniel, eu li que tinha um projeto de um filme também. Como é que foi essa história aí? Como é que ia jogar isso na telona? Jogar essa bagunça toda na telona? É, o filme está... A gente tem um roteiro aí bem avançado já, mas, porra, depende de muita coisa, né? Muita grana. Muita gente tem que acreditar que aquilo é viável comercialmente. E a gente está avançando bem nesse sentido até. Parece que vai rolar mesmo no que vem de filmar. Mas esse parece que vai rolar já aconteceu tantas vezes que eu nem gosto de ficar falando mais. É. Então, é isso. É um projeto, uma vontade nossa, é um projeto que tem relativamente pronto. E é o... São eles, assim, mais por trás das câmeras, né? Tem momentos que eles estão apresentando no programa, isso faz parte da história, mas é como eles se conheceram na cadeia, né? O Crack Daniel e o Serginho. E eles tentam viabilizar uma transação histórica aí de um atleta, de uma revelação para a Ucrânia, mas dá tudo errado. Vocês estão o quê? Estão em fase de captação de recursos? Captação de recursos. Puta, a famosa captação de recursos. Aquela... A EECD podia entrar também com um dinheirinho, né? Essa associação. Explica para a gente aí a associação. Com a EECD? A EECD. Associadão... Associação... De ex-mulheres, ex-amigas, ex-amantes do Crack Daniel. Exatamente, é. É do filme isso, nem sei como que isso... Onde você viu isso? Isso tem no filme. A gente deve ter colocado em algum lugar. A gente tem até para o roteiro. Estou vendo, é. A gente esqueceu, a gente deixou num Google Docs. Uma mesa de bar. Uma mesa de bar. Essa é a associação de ex-namoradas, ex-esposas, ex-amantes do Crack Daniel que persegue no filme e tenta inviabilizar a transação desse atleta aí, dessa mina de ouro que ele descobriu. Ô, Daniela e Pedro, vocês se conheciam, porque você é do Espírito Santo, que você falou aí, ainda pouco é do Espírito Santo. Eu sou. Eu sou. Mas os meninos são do Rio, né? O Rogério, o Rogerinho... De Niterói. O Taíto, né? O Taíto é de Niterói. A galera é daqui. Só você que é de fora do Rio de Janeiro, né? Não, não. O Pedro também não é do Rio. O Pedro não. É, eu sou de Campinas, de São Paulo. Isso. O Fernando é de São Paulo, São Paulo. O Raul, que faz o Maurílio, ele é do Espírito Santo também, mas do interior, de uma cidade belíssima, uma cidade que se chama Alegre. O Julinho, que é o Leandro, ele é de Jacarepaguá. É esse, é do Rio. Meu vizinho, meu vizinho. E como é que vocês se encontraram, cara? Como é que foi esse encontro aí? De vocês, assim... Parece que vocês são amigos de infância. É por isso que eu estou perguntando, né? Eu e o Raul, a gente estudou junto na UFIS, né? Então a gente se conhece realmente há muito tempo. O Davi também, que faz o Poeta de Sunga, né? Que às vezes participa do Falha também. Ele também é do Espírito Santo. Mas a gente encontrou a galera do Rio, no caso o Caíto e o Leandro, porque a gente fazia um programa para MTV chamado Overdose, que era da mesma... a mesma produtora que fazia o Larica Total. Eles faziam o Larica Total, né? O Caíto e o Leandro descreviam, dirigiam e tal. Era a mesma produtora. E aí a gente se conheceu e começou a pensar em vários projetos juntos e tal. Alguns que a maioria nunca aconteceu, mas alguns aconteceram. E basicamente começou a trampar junto. O Pedro, eu conheci na MTV, né, Pedro? O Pedro fazia o Furo. É, eu escrevi o Furo lá durante três anos e no último ano o Daniel participou. E aí a gente se deu bem, assim, na questão do texto e tal, porque o Daniel era o único cara, o único ator do Furo que também escrevia, que sentava junto com os roteiristas para escrever. Então a gente conheceu, assim, o estilo um do outro ali e acabou dando certo. Depois eu fui fazer coisas com o pessoal aí também, todo mundo, não só com o Daniel, mas com esse, todo mundo dessa galera aí. Eu fiz o primeiro falha depois que começou o choque, assim. Logo depois que eu fiz o primeiro falha a gente começou a fazer o choque junto. É, então, porque a gente estava falando de filme, de transmissão da Copa América. Irmão, está chovendo pra cacete aqui, tá? Em Niterói. Tomara que não chegue aqui. Vocês fizeram também uma live do Oscar, cara. Tipo assim, cobrindo o Oscar inteiro de ponta a ponta. Tipo assim, nesse mesmo sentido de terceira tela, né? O pessoal vê na TV e acompanha vocês na segunda tela, terceira tela, né? No Twitter e tal. Cara, como é que é isso, velho? Porque é roteirizado, né? Porque vocês fizeram, contaram uma história dentro da cerimônia e ainda assim falavam dos prêmios e tal. Como é que foi isso, cara? Deve ter sido uma mão de obra gigantesca. A gente escreve um roteiro, a gente fez três lives, né? Já do Oscar. Esse ano foi a terceira. A gente faz um roteiro bem grande. A gente tem acesso lá, né? Os filmes... A gente já sabe, obviamente, os filmes são indicados em cada categoria. A gente vê, na medida do possível, os filmes, que normalmente estão... A maioria dos filmes, eles propositalmente estão em cartaz nessa época, né? E... Muitos deles, pelo menos. E a gente vê os trailers também, bastante, e escreve um roteiro gigante, que tem desde piadas soltas, que podem ser ditas por qualquer personagem, como também a dramaturgia ali, né? As coisas que vão acontecer mesmo, da história deles ali. Tem um arcozinho ali rolando. E a gente, dentro do possível, tenta fazer isso ali, naquele ao vivo, naquela loucura aí. São cinco horas. Enfim. E dá mais certo do que a gente imaginou que fosse dar, na verdade. Não sei o que o Pedro aponta do ponto de vista só do roteiro. Tá vendo de fora ali, né? A gente sofrendo pra falar as coisas lá. O Pedro, talvez, desse ponto de vista do roteiro, tenha uma noção melhor, assim. Mas, do ponto de vista de quem tá na frente da câmera ali, é meio desesperador. Mas, na hora... Mas, no final, meio que dá certo. Dá certo. E sobra material, Pedro? Sobra material do roteiro? Ou eles fogem muito? Porque, como é no ao vivo ali, a galera tem que decorar, teoricamente, cinco horas, pelas seis horas de roteiro. Sobra material que vocês produzem antes? Ah, às vezes sobra, sim. E porque, às vezes, também, a gente vai, sei lá, uma categoria X. A gente faz piada sobre todos os indicados. Aí, na hora, eles começam a dar a primeira piada, e aí já fogem com o improviso que, pô, rola, tá dando certo. Aí, as outras quatro piadas, realmente, não tem como você fazer. Porque, se você voltar ali depois, vai ficar muito na cara com aquilo no roteiro. Então, é meio que elas são colocadas de lado. Às vezes, a gente até reaproveita em algum momento. A gente tem um grande arquivo chamado, como é que é, Daniel? Choque... Choque Lixo. Ah, Choque Lixo. Choque Lixo. Choque Lixo. Choque Lixo. Que é basicamente a mesma coisa. Ô, Pedro, Hermes e Renato. Pedro e Furlan. Hermes e Renato. É uma referência? Ah, é uma... Eu não sei nem se é uma referência estética, assim, que a gente talvez não pense em fazer coisas parecidas com eles. Porque, enfim, é meio difícil você tentar imitar alguém e sempre fica... Claro. Mas, com certeza, uma referência de humor, pra mim, pelo menos, é, assim. Sempre foi. Eu assisti muito. Tenho o DVD deles. Pô, quando eu entrei na MTV, eles já tinham saído. Eu fiquei triste, assim, que eles já tinham saído. E, realmente, são pessoas. É um grupo, assim, que eu gosto muito. Não, eu gosto muito também. Desde... Desde... Acho que eu comecei a me ligar na época do Jornal Jornal, acho, quando começou essa fase aí na MTV. Eu assistia muito. Adorava a maior parte dos quadros. Assim, a bolsa, realmente, foi a maior novela já produzida no Brasil. O Huawei também. A forma como o Huawei encaixava ali na narrativa, no universo deles, era muito maravilhoso. Mas a gente, assim, a gente é contemporâneo. Na verdade, a gente não é contemporâneo na TV, porque eles surgiram antes da gente, né? Mas na época que eles surgiram, era a época que a gente começou a fazer comédia também com a revista Quase, né? Que a gente fazia quadrinhos. Então, meio que a gente... Você é cartunista, né? Você é cartunista? Sim, sim. Eu... É, a galera... A Quase começou, quando era só a galera do Espírito Santo, era uma revista. Depois que a gente migrou para o audiovisual, que a gente conheceu a galera do Rio e de São Paulo, né? E juntou todo mundo e tal para fazer só material audiovisual. Mas a gente surgiu meio junto com a galera do Hermes Renas, se não me engano, ali em 2002, 2003, por aí. Era a época... Só que a gente não... Eles em uma escala nacional e a gente ultra-mixado ali, né? Que é quadrinho basicamente local, enfim. Uma linguagem nonsense, né? A linguagem nonsense é muito parecida, é muito próxima, né? A de você, essa coisa... É, eu acho que a gente... A gente, principalmente quando a gente foi para o audiovisual, onde a gente, pelo menos de uma forma mais visível, assim, que a gente se baseia mais em programas que não são de comédia, tipo Camisa 9, que são engraçados, né? Ou Serginho Total, né? Daí de Niterói, que é um programa... Serginho Total. Maravilhoso, que, porra, que quando o Caíto mostrou para a gente, a gente, nossa mente, decidiu... Foi uma revolução, né? As imagens são sensacionais. Fala, Pedro. Não, o próprio Serginho Total participou do Fale uma vez durante a Copa. Foi... É muito bom, Serginho Total, cara. E a gente tenta fazer isso, esses programas loucos, que as pessoas estão ali com um pouco orçamento tentando se virar, e meio que as coisas vão dando errado, e elas vão se virando e são engraçadas. Só que a gente faz, obviamente, uma coisa assumidamente cômica e tal. Mas as nossas referências são mais essas. E surgem vários filhos disso aí, né? O primeiro programa que vocês fizeram, qual foi? Ah, o Falha veio antes do Choque. Antes do Falha veio o último programa do mundo. E antes do último programa do mundo, a gente fazia esquetes mais soltos, assim, sem tanta continuidade. Então, são vários filhos dos mesmos úteros. E agora, mais um filho, um filho mais novo aí, que é o Você, Desgraçado, Não Merece Ser Feliz, que está aí, você pode entrar nos sites aí, que os caras entregam na tua... Qual é a editora? Esqueci, irmão. Intrínseca. A memória. Intrínseca. Mostra a capa, mostra a capa. Está na Amazon, está na Americanas, está na Amazon, é só entrar lá e comprar, que o Correio, segundo o Lopes falou, está funcionando perfeitamente. Normalmente, perfeitamente. A galera está recebendo o livro aí, está postando. Então, sobre essa mudança de formato, começou no quadrinhos, aí foi para o audiovisual, dentro do audiovisual foi para a internet, aí entraram na TV aberta. Como é que foi para vocês a receptividade do pessoal na TV aberta? A galera entenderam quem conhecia? Tiveram que se adaptar essa transição, né? Como é que foi isso? Ah, não sei, eu acho que a gente tentou encarar da maneira mais normal possível, mas a gente sabia que ia pegar muita gente desavisada, ia ter muita gente falando, claramente são atores ali. O que é bom, assim, e a gente pegou, quando a gente estreou na Globo, era antes do futebol, depois do filme, então era o cara que estava sentado no sofá ali, o domingo inteiro, ele se sentou depois do almoço, ele estava ali esperando começar o futebol, e a gente entrou com nada. eu achei muito legal tentar se comunicar com essas pessoas, eu achei maravilhoso, e em nenhum momento a gente pensou em mudar o programa por causa disso, mas meio que explicar para as pessoas o que era, para elas poderem também fazer parte dessa grande brincadeira que é o futuro, entendeu? Só para corroborar com o que o Pedro está falando, que eles foram para a TV aberta, o Daniel pode confirmar ou não, mas, por exemplo, o choque de cultura, o próprio falha de cobertura, não tem palavrão, é difícil você ver um palavrão pesado assim que não se possa levar para uma TV aberta, por exemplo, não é, o Daniel? Não, sim, não tem, às vezes tem, mas a piada não está ali, o que é engraçado, quando é engraçado, não é o fato de falar um palavrão, então é tranquilo, a gente, eu pelo menos não sei o que o Pedro acha, mas eu sempre achei que muita gente quando a gente foi para a TV falou, ai meu Deus, como se estivesse passando uma ópera, sei lá, na televisão, meu Deus, e agora isso é muito para a TV aberta, é muito erudito, como se fica, eu sempre achei muito popular e muito acessível e engraçado para diversos tipos de pessoas, assim, não acho que era uma coisa muito nichada, eu sempre achei o choque de cultura bem popular, bem acessível, é, mas é claro, como o Pedro falou, eu assino embaixo, assim, tudo o que ele falou, que a gente estava se comunicando com pessoas que nunca tinham visto aquilo, estavam pegando um bom, vendando, e precisavam de uma contextualização de alguma forma, então, e ainda assim, tem a, sempre tem essa fatia do que porra é essa, que já tinha na internet, e obviamente quando você põe numa TV aberta num canal como a Globo, essa fatia vai ser muito maior, né? Eu queria agradecer aqui a presença do nosso querido Daniel Furlan, nosso querido Pedro Leite, pessoal aí do Fala de Cobertura, Choque de Cultura, sensacional, nós somos fãs para caramba de vocês, e a galera aí, comprar o livro, cadê? Mostra o livro aí de novo, Daniel Furlan. Você não merece ser feliz, Daniel Furlan e Pedro Leite, é a boa pedida aí para a galera da quarentena, um livro divertidíssimo, e porra, é fácil, correio e entrega. Valeu, galera, Daniel, obrigado, Daniel, obrigado a vocês, galera, valeu, 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 então é isso, a gente volta amanhã e domingo, sábado e domingo, pop e bola, no canal do YouTube, e segunda-feira, na TV Max, canal 25 e 525 aqui da NET, valeu, galera, um abraço, fui! Muito bem, sexta-feira, mais uma edição da Dica Quente, aqui no Pop Bola, para você que ficou aí a semana inteira, sem fazer nada, de macaco, quase parando, na quarentena, não pode fazer absolutamente nada, hoje tem uma edição especial, sempre aqui no Pop Bola, um grande sucesso das telonas, na versão do Pop Bola, dois dias antes de seu casamento, Doug e três amigos vão de carro até Las Vegas, para uma louca e memorável despedida de solteiro, quando os três padrinhos acordam na manhã seguinte, eles não conseguem se lembrar de nada, e Doug desaparece do nada, na versão normal, se beber, não case, e na versão adulta do Pop Bola apresentamos, se beber, não transe, uma despedida de solteiro, organizadas pelos noivos Jack e Greg, um stripper, vai fazer essa festa, ser inesquecível, vestido com roupas de couro, e recorte do fio dental, nas nádegas, eis que chega na festa, ele, ele, sempre ele, o astro dos filmes adultos, e grande dançarino, o John Big Dick, após algumas performances, ele tira uma hora ali, para dar uma descansadinha, e é nesse momento, que coincidentemente, acontecem vários olhares, e aproximação, é inevitável, chama muita atenção, numa primeira experiência, Dick vai à cozinha da casa, e quase que ao mesmo tempo, por coincidência, um dos noivos também, Dick o leva para a lavanderia, e como uma centrífuga do prazer, possui o pobre rapaz, na velocidade 5, e o deixa com um forte cheiro, de água sanitária, por todo o corpo, depois Dick vai ao banheiro, no segundo andar, e percebe que a porta, está entreaberta, Lá está quem? O outro noivo, na pia ali, bombom arrebitado, lavando o rosto, lavando as mãos, a boca, Dick entra então, sorrateiramente, coloca a sua escova de dentes, de carne para fora, e, vapo, começa a higiene bucal no rapaz, com uma pasta sabor leite, o pobre noivo assustado, procura direcionar a escova, para sua boca, com as duas mãos, e a perna esquerda, evitando cair, evitando bapar, por fim, no quarto, Dick deita para descansar, antes da última performance, é nessa hora, que Dick percebe, três gordinhos, peludos, vestidos de abelhas, que pulam na cama, eles começam um ataque, a Dick, com um ferrão, de suas gulosas bundas, Dick, especialista em artes marciais, botânica, e ex-combatente, da guerra do Vietnã, com apenas, um golpe, de sua, grossa espada, veiuda de carne, espalha o mel, na cara, de todos eles, Dick, faz sua apresentação, e deixa excelentes, referências, para outras, festinhas animadas, é um filme americano, de 2002, no elenco, John Big Dick, como stripper, o primeiro noivo, americano, deu Cuba Gordin Jr., o segundo noivo, o mexicano, Fred, levando sombreiro, e com umas três abelhinhas, Mimi, Cocó e Rainheta, Consciência, Todinho, e o nosso ex-sonoplasta, Vini Piedade, semana que vem, mais uma edição, da Dica Quente, aqui, no Popola. Dica Quente, oferecimento, Motel Oklahoma.